O Carlos de Ramos O Cristão da Silva e o impagável Max, esse fabuloso cantor e entertainer madeirense, pertencem a uma geração de artistas que marcaram de forma incontornável a sua época. Uma dessas vozes que eu considero inconfundíveis, talvez um dos maiores cantores românticos de sempre, foi o grande Francisco José. Hoje, aqui, é com um enorme prazer que o vou convidar para mais um daqueles meus, como é que eu lhe chamar, duetos virtuais. Vamos cantar os dois, portanto. Tens olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Oh, teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciume e nada valem para mim. Olhos negros são queixume, de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traiça, são coruais como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Olhos bons com coração, os teus castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. Olhos bons com ان ». Com um dos os caras, todos os teus castanhos, q, por qu86, por ai. Olhos azuis são ciúme e nada vale pra mim Olhos negros são fechume Toma tristezas em fim Olhos verdes são traição São cruéis como punhão Olhos bons com coração Os teus castanhos leais Muito obrigado Francisco José Galvez Tenho que ser a vara porque está cego da garganta Minha senhora e meu senhor Estas jovens, lindas mulheres que aqui estão Que emprestam toda a sua graça E sensualidade ao espetáculo São a Luma A Marta E a Daniel Aliás eu gostava de pedir-vos que viessem aqui um pouco mais Venham mais junto a mim Para aqui Ao pé de mim Até porque eu gostaria de ensaiar aqui com elas Um momento verdadeiramente Indiscutivelmente Não sei se vocês estão de acordo Indiscutivelmente mais doce Uma coisa muito doce Muito doce Ah, exatamente Agora está Fecha a porta Apaga as luzes Vem deitado e ao meu lado Dá-me um beijo E o meu desejo Vai ficar acordado Vem amor A noite é uma criança E depois quem ama Por gosto nunca Amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo quieto Na cama, no chão Os nossos lençóis E a coxa de lã E a coxa de lã Eu vou-te abraçar Amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E prender-te então No corpo quieto Na cama, no chão Os nossos lençóis E a coxa de lã Eu vou-te abraçar Amanhã De manhã Ah, 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 ah Ah, ah Muito obrigado Coisas lindas Neste momento tão perturbantemente Sexy e elegante Muito sexy Elegante e sexy É possível combinar as duas coisas Por isso é que os corações Estavam aqui mesmo Algumas senhoras a olhar Para os cavalheiros E falavam Já nos anos 80 As doces tinham um pouco Este efeito sobre as pessoas Porque seria Hum? Hum Bom, sem qualquer influência Da fundação de cardiologia Mas prevendo já Enfim Que este número Iria acelerar Muito O batimento cardíaco De algumas pessoas presentes As próximas vozes Vêm aqui Cantar Vêm aqui com aquilo A que se pode chamar Um verdadeiro Ataque de corações Quando o coração Chora e a dor Por se recordar De um grande amor Ai, como eu te amo Tantas vezes eu me lembro Daquelas férias em setembro Do que eu fui pra ti E do perma Então, bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo pra aprender Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Eles são duas crianças A viver esperanças A se ver sorrir Ela tem cabelo dos louros Ele tem tesouros Para repartir Numa outra brincadeira Passa mesmo à beira Sempre sem falar Uns olhares envergonhados E são namorados Sem ninguém pensar Vai toda a gente agora Então, bate, bate coração Então, bate, bate coração Sem ninguém Louco, louco de ilusão Sem ninguém A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo pra aprender Sem ninguém Vai dar jeito pra viver O teu primeiro amor Maravilhoso coração Maravilhoso coração Maravilhoso Tu és a chama que se aninha no meu coração Para que sempre exista amor Para levá-lo aonde eu for Maravilhoso coração Maravilhoso Boa! Obrigado! Absolutamente maravilhoso Maravilhoso Este trio de vozes Com os inconfundíveis Carlos Guilherme O saudoso Carlos Paião E o Marco Paulo Marco Paulo O famoso Marco Paulo Esse grande malandreco Que anda agora aí Pelo país inteiro A desinquietar Mulheres de 40 Mulher de 40 Eu sou teu namorado Mas agora Sou eu Que sem pretender Desinquietar ninguém Vou dedicar O maravilhoso poema De Ari dos Santos A todas as mulheres de Portugal Com mais ou menos De 40 anos Porque este poema do Ari É perfeitamente intemporal Como intemporais São todos os grandes amores Exato Era a tarde mais longa De todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti Tu não vinhas Tardavas E eu entardecia Era a tarde tão tarde Que a boca tardando E o beijo mordia Quando à boca da noite Surgiste na tarde Tal rosa tardia Quando nós nos olhámos Tardámos no beijo Que a boca pedia E na tarde Ficámos unidos Ardendo na luz Que morria Em nós dois Nessa tarde Em que tanto tardaste O sol amanhecia Era tarde demais Para haver outra noite Para haver outro dia Meu amor Meu amor Minha estrela da tarde Que o luar te amanheça E o meu corpo te guarda Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Se tu és a alegria Ou se és a tristeza Meu amor Meu amor Eu não tenho a certeza Que venham ao sol O vinho As flores Ver as canções Todas as cores Guerras esquecidas Por amores Que venham já Trazendo abraços Vistam sorrisos De palhaços Esqueçam tristezas E cansaços Que tragam todos os festejos E ninguém se esqueça De beijos Que tragam prendas De alegria E a festa dura De ser dia Que venham todos os festejos 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 Sem se lembrarem de saudade Venham os velhos e os velhos Mas que nenhum me dê conselhos Minha laranja amarga e doce Meu poema Feito de gomos De saudade Minha pena Pesada e leve Secreta e pura Minha passagem Para o breve Breve instante Da loucura Minha ousadia Meu galope Minha rédia Meu potro doido Minha chama Minha réstia Minha luz intensa Minha luz intensa Minha luz intensa Minha voz aberta Minha denúncia Do que pensa Do que senta Gente certa Minha alegria Minha amargura Minha coragem De correr contra a ternura Minha ousadia Minha aventura Minha coragem De correr contra a ternura Minha luz intensa Minha luz intensa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sabem que o Carlos do Carmo O Carlos Mendes O Fernando de Tordo São grandes senhores Da música portuguesa Pertencem a uma verdadeira geração De poetas cantores Também eles Aliás Compuseram muitas vezes As suas canções Em conjunto Com grandes nomes Da poesia O versátil Joaquim Pessoa O eterno Ari dos Santos Foram alguns desses poetas Que nos deliciaram Inúmeras vezes Com as suas fabulosas Letras em canções É incrível Como consegue ser ainda E sempre Tão atuais Não importa Sol ou sombra Camarotes ou barreiras Doreamos ombro a ombro As feras Ninguém nos leva ao engano Doreamos mano a mano Só nos podem causar dano Esperas Entram guisos Chocas e cabotes E mantidas pretas Entram espadas Chifres e derrotes E alguns poetas Entram bravos Cravos e bichotes Porque tudo mais São tretas Entram vacas Depois dos forcados Que não pegam nada Sombrados e olés Dos napos Que não pagam nada E só ficam Os piões de brega Cuja profissão Não pega Palavos e... Palavos e... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... E diz o inteligente que acabaram as canções Mas eu não concordo A prova de que o presumível inteligente nem sempre tem razão É que ninguém consegue ficar indiferente a algumas das canções portuguesas Mais deliciosamente românticas que se inventaram nos dias de hoje São baladas lindíssimas Que nos enfeitiçam e embalam por inconfessáveis jardins proibidos Vão a ficar curiosos? Estão a ficar curiosos? Mas agora têm que se pôr a adivinhar Porque eu já não ponho mais na carta Querem saber mais do que eu, não é? Não falei contigo com medo que as mãos e falas que há Caíssem a teus pés Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir Faça bem ao escudo que é Saudar ao ar que vou sugando e aceitando Como fruto de verão nos jardins do teu beijo Mas sinto que sabes que sempre está bem Que num dia maior serás trapézio sem rede A pará-se seguro em tudo o que vem E que hoje acordei e lembrei-me Que sou mago feito e sei Que a minha bola de cristal é feita de papel E nela te peito no ar No ar Numa chama Minha e tua Quando amanhecer Logo no ar Se agitamos sem querer E mesmo o dia Vem devagar Para te ver E já rendi-me E já rendi-me Desde chegar Nesse outro mundo Sobre o teu Onde eu queria Entrar um dia Para me perder Para me perder Para me perder Nesse recanto Onde tu andas E sozinha sem mim A resíduo Desse jardim Onde só vai Quem tu quiser Onde senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres De que noite De que noite demorar Oh, de que breve manhã Vieste tu feito e sei De nuvens deslumbrar De que sonho feito o mar Oh, de que mar não sonhar Vieste tu feito e sei De aninhar-te ao meu lado De que fogo renascer Oh, de que lume apagar Vieste tu feito e sei Se agradar-me ao ouvido De que fontes De que águas De que chão De que horizontes De que neves De que fráguas De que sedes De que montes De que norte De que mil De que desertos De que morno Vieste tu feito e sei Inundar-me de vida Este foi, portanto, o som do Estoranja E as outras grandes vozes de Portugal Como o Paulo Gonzo O Olavo Bilac E o Luís Represas Mais uma seleção De pontas de lança E vencedores Aliás Nestas coisas da música Nunca ninguém sai a perder Nunca ninguém sai a perder Com música assim É verdade ou não? No futebol Às vezes perde-se Às vezes ganha-se Na música não Na música Ganha-se sempre É verdade E eu confesso que também Não quero perder A nenhuma oportunidade Quando se trata De grandes canções De grandes músicas De grandes artistas Do meu país Há vozes que Que perduram Para sempre E que vivem Constantemente E sempre Nos nossos corações Vozes como, por exemplo O Tony de Matos Silêncio Porque agora vamos cantar Só nós dois Só nós dois é que sabemos Quantos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois E nem ninguém Só nós dois avaliamos Este amor é forte e profundo Quando o amor acontece Não me pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Eu esqueço que vai na rua Vem, serei minha E serei teu Que vale não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois é que a nossa vida Só nós dois Nós sofriamos a tortura dos desiderios Vivemos nesse presente, como a nossa vida girar Piano que nos reserva o futuro, só Deus sabe o que será Vem, abracia-me, abracia-me, acima-me ao teu pé, ao meu Dimentica la gente che parla, tu sarai me, eu sarò tu Non ci interessa a chi parla, il mondo non ci importa Il nostro mondo comincia dentro da nostra porta Noi due, solo noi due Noi due, solo noi due Non ci interessa, o mundo non ci importa Il nostro mondo comincia Que adentro da nostra porta